Quem tem diabetes, será que pode consumir o fanetone? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. E no vídeo dessa semana, eu vou te mostrar a tabela nutricional, os ingredientes e dizer se você que possui um diagnóstico de diabetes pode estar consumindo ou não esse tipo de produto. Então, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. É muita tentação no final de ano. É complicado às vezes. Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 23 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de forma acessível e descomplicada para todos os diabéticos espalhados por todo esse Brasil. E no vídeo dessa semana, para poder aproveitar as festas de fim de ano e o tema natal, nós vamos avaliar esse nosso amiguinho aqui, que é um fanetone recheado com doce de leite e também com calda de chocolate. Nós vamos avaliar a tabela nutricional, vamos verificar os ingredientes e ir te mostrando como você pode conduzir a sua alimentação, principalmente no final de ano, para poder ter bons resultados na sua glicemia, não deixar de comer algumas coisas que você venha a gostar e assim conduzir melhor o seu tratamento para poder começar 2023 com o pé direito, com boas glicemias, uma boa glicada e assim viver livre de qualquer possível complicação decorrente do mau controle do diagnóstico do seu diabetes. Tá certo? Então nós vamos avaliar inicialmente a tabela nutricional. Então nós podemos verificar inicialmente que é um fanetone recheado com doce de leite e também tem cobertura de chocolate. Então a gente já pode verificar que tem bastante carboidrato. Então vamos analisar inicialmente a tabela nutricional que eu vou deixar aqui ao lado. Nós podemos verificar o seguinte, que ele possui em uma fatia de 80 gramas desse produto, ou seja, a gente corta um pedacinho que geralmente vai dar 80 gramas. Nós temos um valor de 275 calorias. Também temos 46 gramas de carboidratos. Então a gente já pode ficar atento no primeiro ponto. Nós temos mais de 50% de carboidrato dentro de uma fatia de fanetone recheado. Então já é um ponto de alerta. Nós também temos 6.3 gramas de proteínas, além de 7 gramas de gorduras em totais. Tá certo? Então nós podemos verificar esses pontos inicialmente. É um produto que tem muito carboidrato, que é altamente calórico, principalmente devido à presença do doce de leite e também do chocolate. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é, possui também muita gordura, principalmente por causa do próprio doce de leite, também por causa do próprio chocolate. Acaba sendo um ponto que é bem preocupante. Então o que a gente tira disso? Arthur, o diabético pode consumir ou não o fanetone? Se você faz o controle certinho do seu diagnóstico de diabetes, se você mantém uma glicada perto de 6, abaixo de 6, está com peso corporal legal, vai fazer uma alimentação inteligente, no Natal, ou seja, não vai chutar o balde na sexta, no sábado e no domingo, você até pode comer uma fatia de panetone. Aqui nós temos um exemplo de uma fatia de panetone recheado, que tem muito carboidrato, que tem bastante gordura, então acaba sendo um pouco inviável o consumo. Mas se você pegar um panetone que ele não tem recheio, um panetone de frutas cristalizadas, por exemplo, ele possui uma quantidade menor de carboidrato, então acaba até sendo possível você fazer o consumo. Mas para esse aqui também acaba servindo a mesma regra. Não consuma em excesso, consuma com inteligência, com mais que uma fatia, e você pode até consumir. No dia seguinte, você retoma com seus bons hábitos, alimentação inteligente, também se hidratar bem, evitar bebida alcoólica em excesso, e assim você retoma a sua vida com o diabetes da melhor forma possível. Você não precisa se privar de consumir achando que você vai estragar o seu diagnóstico. O que não pode é você consumir, por exemplo, uma quantidade de um panetone desse por inteiro. Então isso já não é um ponto interessante. Mas se você separar, fizer uma refeição inteligente, por exemplo, da ceia, maneirar nos carboidratos, você pode consumir uma fatia de panetone no final da noite sem problemas nenhum. No dia seguinte, procure tomar os medicamentos nos horários corretos, procure se hidratar bem, procure se alimentar bem, pratique alguma atividade física, faça uma caminhada, e tudo tende a caminhar da melhor forma possível. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, não crie o hábito de estar sempre abrindo essas brechas para a sua alimentação. de comer doce, de comer chocolate, pois isso acaba criando um hábito que não é interessante e pode acabar prejudicando o seu peso corporal, prejudicando o controle do seu diabetes e assim por diante. Mas, noite de Natal, consumir uma fatia do panetone não vai estragar de maneira alguma o tratamento do seu diabetes. Lembrando que você tem que fazer a sua parte no restante do ano. Boa alimentação, bom peso corporal, tomar os medicamentos conforme o seu médico prescreveu, fazer exames, manter uma boa glicada, e tudo tende a caminhar da melhor forma possível. Vamos avaliar também a lista de ingredientes, vamos ver o que tem em um panetone. Nós podemos verificar que doce de leite tradicional, farinha de trigo, a gente tem também água, mistura para panetone, que é açúcar, gordura vegetal, gema de ovo, óleo de soja, glúten, sal refinado, extrato de malte e assim por diante. Então, nós podemos verificar que é um alimento que possui farinha, que possui carboidrato, possui também a chocolate para a cobertura, e acaba não sendo tão interessante consumir em excesso. Mas como eu mencionei no meio desse vídeo, se você comer uma fatia, não terá tanto problema assim. Então, aprenda a olhar o seu corpo, olhar como os alimentos influenciam na sua glicemia, e assim você pode conduzir da melhor forma possível o seu tratamento. Tá certo? E esse foi o vídeo, foi o alimento que eu escolhi essa semana para poder falar de forma mais aprofundada e te mostrar como você pode lidar com a sua limitação e consequentemente alcançar também um bom tratamento para o seu diabetes. Eu quero aproveitar para poder te desejar um feliz Natal, um próspero ano novo, que você possa alcançar todos os objetivos diante do seu tratamento, com muita força, com muita luz. Em 2023 estaremos juntos de novo. Tá ok? Se você está assistindo até agora, não deixe de curtir, de se inscrever no canal, de pegar esse vídeo, de compartilhar lá com o seu amigo, que às vezes possa estar perdido em relação à alimentação, e assim a gente acaba evoluindo o nosso tratamento. O canal Edu Diabetes acaba continuando no crescimento de sempre alcançar mais pessoas, e assim nós podemos ter um diagnóstico de diabetes equilibrado, saudável, com boas glicemias, e sem o aparecimento de complicações a médio e longo prazo. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!